Polícia e comunidade trabalhando juntas para solucionar problemas como drogas e crimes e melhorar a qualidade de vida no bairro. Assim é o trabalho das polícias comunitárias que hoje ganhou novas orientações. Aproximar a polícia do cidadão. Esse é o objetivo da diretriz nacional de polícia comunitária. O texto é resultado da experiência adquirida com o acordo de cooperação técnica firmado entre Brasil e Japão em 2014. De lá para cá, o Brasil tem enviado representantes estaduais da segurança pública ao país para uma troca de experiências. Major Oliveira é um desses militares que tiveram a oportunidade de aprofundar os conhecimentos neste intercâmbio. Ele se torna um facilitador das questões. Todo problema na comunidade se torna importante, não apenas os crimes mais violentos. E com isso a população vai se aproximando da polícia e vai contribuindo. O policiamento comunitário japonês tem mais de 130 anos. Hoje, 80% da força policial no país está voltada para a prevenção. Aqui no Brasil, a intenção do governo federal é disseminar essa filosofia de polícia comunitária nas instituições de segurança pública de todo o país. É a comunidade quem diz para a polícia o que tem que ser feito, quais são os locais mais perigosos, onde está faltando iluminação pública, onde está faltando coleta de lixo, onde o professor não vai dar aula, onde o médico tem medo de ir atender. Então, isso agora está tudo padronizado com diretrizes. Em São Paulo, a polícia comunitária nasceu em 1997. É o projeto piloto do Brasil. E nessas mais de duas décadas, a realidade da maior cidade do país mudou. O número de homicídios caiu de 30 para 7 por cada grupo de 100 mil habitantes. Um índice aprovado pela Organização Mundial de Saúde e se compara a países de primeiro mundo, inclusive.